Fala pessoal, Danilo da Pinball Time trazendo mais um vídeo exclusivo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, aqueles dois recados básicos. Tá afim de comprar uma máquina de pinball? Entre em contato, tá aqui no nosso telefone, WhatsApp. Trabalhamos com máquinas usadas, máquinas novas, totalmente reformadas, com garantia, tá? Liga, fala direto comigo. E dá uma força pra gente, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, encaminhe aí pros seus amigos, tal. Conhecer alguém que gosta de pinball, quer comprar uma máquina, encaminhe aí pro teu amigo. Hoje no nosso vídeo, uma máquina clássica fabricada pelo Williams em 1993, Drácula, de Brain Stoker. Do filme, produzido em 1992, com grande elenco, galera aí deve conhecer, Winona Ryder, Kenny Rivers, Gary Oldman. Na minha opinião, uma das máquinas aí com tema de terror mais assustadoras que tem. Um ótimo jogo, muito legal, difícil de se ver também. E exclusividade aqui no nosso canal, né? Vem aqui, deixa eu mostrar aqui as curiosidades, peculiaridades dessa máquina. Cheguei. Bom, aqui no Translite dessa máquina, mostra um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Colocamos um topper exclusivo nela, abaixa agora. Temos aqui, ó, alguns personagens do elenco do filme, do Coppola, né? Essa máquina tá com o Dot Matrix aqui, colorido, tá? Playfield dela tem bastante rampas, bastante brinquedinhos. Temos aqui, ó, no caixão aqui do Drácula, tá? Temos até um multiball aqui, que é o Coffee Multiball. Tá? Bem legal essa rampa. O principal brinquedo dessa máquina, nós vamos mostrar com detalhes pra você. Aqui, onde tem essa área verde, a bolinha atravessa de um lado pra outro com um imã. Ou seja, tem um motor aqui embaixo com uma rosca sem fim. E a bolinha gruda no imã desse lado e ela atravessa aqui, balançando, dando um efeito muito legal até o outro lado. Na verdade, quando tem esse efeito, se você acertar a bolinha enquanto você estiver jogando, você vai fazer aí um multiball, que é um miste multiball. Aqui na parte inferior, nós temos os dois flippers, tá? Outra curiosidade são esses acrílicos aqui em cima dos slingshots, tá? Originalmente, esses acrílicos não saíram de fábrica com a máquina, tá? Então, não sabemos o porquê, mas temos aqui o Kenny Rivers e a Winona Ryder. Ou eles não autorizaram o uso da imagem, dizem que a Winona Ryder não autorizou. Ou também, muitas pessoas falam que a Williams venderia esses acrílicos à parte, após a venda da máquina, pra quem quisesse dar um upgrade nos acrílicos da máquina. Dá um look geral aqui no Playfield, mostra a arte dela. E vamos jogar um pouquinho, né? Vamos bater uma bolinha. Vou simular aqui, mostrar pra vocês esse multiball com esse imã aqui, que é muito legal. Já deixo um agradecimento aí pra todo mundo. Valeu, galera. Obrigado. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, this is too easy. You think you can destroy me with your mind? You think you can destroy me with your mind? This is a weak monster. You think you can destroy me with your mind? This is a weak monster. You think you can destroy me with your mind? You think you can destroy me with your mind? You think you can destroy me with your mind? You think you can destroy me with your mind? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.